Os diretores locais, os diretores, coordenadores, os professores, os funcionários, os nossos servidores, o Fernando Matalos, o nosso indicador aqui, o indicador, o outro, para eliminar a finalização da Vitória Branca, o nosso primeiro centro educativo, é um marco histórico para a cidade do Rio Grande do Sul e para as nossas crianças. A gente está lá em localidade, a nossa diretora aqui dentro do cartão do Rio Grande do Sul, é a exposição do nosso ex-lito, parabéns, querido, obrigado por suas palavras e dizer da satisfação da gente estar hoje aqui na jornada do Rio Grande do Sul. O nosso secretário de Junta, Maria Luísa, o secretário de José Paul, o dia, o Alfonso, o meu departamento é o seu jornal, o seu jornal é o seu ministro, o ministro, o ministro, do Rio Grande do Sul, o senhor, 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 o senhor E é pra ele haver muita liberdade, que não foi pra captar ali, que tá no Jusca do Lúmmho, tá no Jusca do Du throp, nosso pastor e ouvido, pra 토太 does nos desmões, pra vive a notre~? O que é o Conselho de Educação? 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 E por isso, nós vamos colocar no chão e construir algo típico que é o único. E eu peço a compreensão dos pais, porque se a gente também não tiver a decisão de padrinho, vai ficar sempre em estruturas precárias. E nós podemos continuar em estruturas precárias. Vou dar uma exemplo para vocês aqui para os pais. E por isso, eu precisei um ponto de forma, no começo de 2011, na cidade do Doutor Altíssimo. Não parecia um ponto de forma, mas parecia outra coisa. Eu não gosto nem de falar o nome, porque ela estava bastante bem. Eu só gostei do Doutor Altíssimo, já estou a vim de uma verdade, porque eu tenho uns anos nisso. Onde, no dia 20, não tinha lugar para fazer o dia, uma situação dramática, um braço com oito segundos graves, não tinha lugar para a criança, não tinha negócio de emergência, uma tragédia de tratamento. O que que eu fiz? Ali não tinha como reformar, os outros para ir reformando, me dava reformar. E cada frente, eu fiz 30 anos e o outro, suponho. Porque o nosso povo não merece ser tratado de pessoas como essas. E em quatro meses e meio, eu tenho um ponto de forma, eu não sei o máximo, e penso que existe no período. Todo carregou, sua batinha, atendeu os palos precárias, mas entregamos um ponto de forma, o que é digno de vácuo, digno, para toda a população. Mas se o Doutor Altíssimo forrar, a gente fará um negócio grave, não trouxe o povo, e entregar o povo, tudo para fazer.